Oi, eu sou o Marcos, seguindo a saga de destruir o Jordan Pra quem não viu o vídeo passado, eu coloquei fogo em Jordan E nesse daqui, eu vou fazer um experimento Experimento não é a palavra certa né Digamos que é uma personalização Hoje eu irei colocar água sanitária em Jordan pra ver no que acontece E se você quer ver o que acontece, veja esse vídeo até o final E é claro, muito importante, deixe seu like, comenta sugestões aí de vídeo Bom, antes de começar a personalização, vou mostrar como que tá o tênis Agua sanitária Enfim, vou pegar a água sanitária, jogar um pouco aqui Colocar o Jordan, o Jordan ficou todo sinuído Agora eu vou só jogar aqui por cima Bom, agora eu vou deixar ali por algumas horas Pra ver depois como vai ficar Então, é até daqui a algumas horas Já se passaram exatamente 4 horas Depois que eu coloquei de molho o tênis Ah mano, apareceu Pô, não é possível velho Parece, pelo menos um molhado aqui, parece não ter sonado não, tá ligado? Mano, eu tô aqui editando esse vídeo aqui, tá ligado? Realmente não aconteceu nada com o Jordan Eu fiquei até decepcionado, tá ligado? Porque eu achei que ia acontecer alguma coisa Até um comentário sugerido, tá ligado? Qual é o que eu fiz esse vídeo E eu não vou deixar de postar, tá ligado? Vou postar esse mesmo Mas leve esse vídeo, tá ligado? Como, digamos assim, uma parte 2 Que alguma coisa lá pra frente Eu vou ver nos comentários seus As suas sugestões Do que fazer com o Jordan Vou fazer uma coisa da hora, tá ligado? Igualzinho que eu fiz com o primeiro Desculpa, tá ligado? Por causa do vídeo não ficou daqui a jeito E o vídeo em si não ficou ruim, tá ligado? Só que o resultado ficou... É Enfim, eu quero que vocês comentem aí, tá ligado? Do que fazer com esse Jordan Que eu quero acabar com essa... Então é isso aí, tá ligado? Comenta, compartilha E é isso as coisas aí E é isso aí